Oi, tudo bom? Hoje eu vou fazer um olho cinza com preto. Já preparei a pele, já passei o primer E o cinza que eu vou usar nessa maquiagem é o cinza da L'Oreal, é uma sombra em creme, na cor cinza É fácil de fazer a sombra cinza, clicar em toda a pálpebra Sombra preta, pincel, só um pouquinho de preto Agora eu vou fazer o meu highlight, fazer o churro Esse Vou delinear Pegar a sombra preta e aplicar derrente aos cílios inferiores, só até o meio do olho Lápis preto na linha d'água E rímel E é isso Olho cinza com preto Boca meia que nude Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau